Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa tarde, novamente. Meu nome é Gustavo, como eu já falei, eu trabalho com o seu advogado, trabalho com o Direito Digital. E vamos aqui para mais um Secret Cash. Vou passar agora a palavra para os meus colegas de experiência apresentarem também. E o intuito aqui é que vocês possam participar, obviamente, com dúvidas, perguntas que vocês tenham para fazer para a gente. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Primeiro, o podcast que a gente faz com o papel e ao vivo. Então, a gente só acompanha a gente via online. Quando eu tenho outro online, então, vou fazer a gente lá também. É uma grande oportunidade. Eu sou o Júlio Suter, professor universitário, professor de Segurança da Informação e PI na computação florence. Obrigado a todos. Bom, boa tarde, senhores. Meu nome é Alcion Júnior. Eu sou consultor em segurança da internet, sou gestor de segurança da informação pelo SEBRAE. Trabalho, sou professor universitário. Trabalho na área de segurança já há algum tempo. Contribuindo nessa área de P&T, na área de vulnerabilidade, e acompanhando junto com nossos amigos aí para trazer as ideias do tema. Passo aqui para o nosso amigo agora, Azevedo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alberto Júnior. Sou especialista em segurança. Trabalho envolvido em diversos projetos da área de segurança da informação e da área de software livre. E foi um prazer, um grande estar aqui com vocês, gente também, para a gente ir podendo trocar mais uma ideia sobre segurança da informação. Bom, a gente vai fazer perguntas. Pessoal, qual que é a nossa ideia? Acho que o tema da nossa estabilidade de ligar o projeto aqui, só um segundo dia, daqui a pouco deve estar resolvido. Estamos a fazer isso. Muito obrigado. Então, qual que é a nossa ideia? O tema, segurança da informação e software livre. A gente quer levar o debate para essa área. Então, a gente vai introduzir alguns temas inicialmente para os senhores. A ideia é que todos participem. A gente está transmitindo também vocês em online para quem está lá do outro lado. Então, a gente vai introduzir sempre a busca de fazer a relação entre segurança da informação e o software livre. Eu já vou começar a colocar aqui alguns temas que todo mundo começa a comentar. Eu acho que é bem bacana falar o papo de boteco. A gente está no barzinho conversando. E vem sempre aquela dúvida. Será que o software livre é mais seguro que o software proprietário? Isso é um tema que sempre vai à tona. Todo mundo fala, poxa, o software livre é mais seguro que o proprietário porque a gente tem mais pessoas desenvolvendo. Nós temos mais pessoas analisando o código. Nós temos mais pessoas verificando, fazendo testes naquele software. Tem contribuições. E, da mesma forma, existe o outro lado proprietário que é o que o pessoal defende, que é a situação da seguinte. Não conhecem o meu código. Eles não conhecem a minha vulnerabilidade aberta. Ela não está ali aberta para ser analisada. E aí, já deixo esse tema aqui aberto para os nossos amigos aqui. Já vou passar a palavra, né? Então, eu falo assim, o que eu acho? A minha visão, vou começar a falar, né? A minha visão em cima disso é, o software proprietário nesse ponto, ele ganha inicialmente, o chute inicial, já para deixar uma linha na pudeira. Realmente, ele tem um ponto, um ponto focal dele, que é essa parte da obscuridade, é um ponto contanto que se faz ainda muito a segurança pela obscuridade. O cara não deixa conhecer como é que é a infraestrutura, o cara não deixa conhecer como é que é o ambiente dele de tecnologia, para evitar que o hacker, né? Que a pessoa que quer invadir, o hacker do mal, para evitar a palavra corretamente, a pessoa que quer invadir para fazer alguma coisa, não tem o conhecimento que tem ali, não se conheça, ele tem que buscar, tem que cavar na informação. Então, o que traz a informação mais, digamos, que torna ela mais segura. Eu vou passar aqui para um amigo sobre aqui, para ele dar continuidade, já dar porrada, né? A questão entre o software livre e o software proprietário, na verdade, da minha, do entendimento, qual é um dos dois que mal configurado é ruim. Ou seja, dependendo de ser software livre e software proprietário. Comparando, um software proprietário bem configurado é melhor do que um software livre mal configurado. Tem um software proprietário que, cara, cruzou das portas, cruzou da atualização, cruzou do ambiente, ou seja, ele está bem registrado, ele é melhor do que um software livre. No caso que ele instalou o zero, não está com nenhuma segurança, não está com nenhum tipo de autorização, não cuidou da parte senha, da parte repositória, da parte fotografia, isso é muito ruim. Então, ou seja, supondo que tem diferença de administração, o software proprietário, nesse caso, ele é melhor, nesse caso. Agora, supondo que os dois são bem administrados, bem configurados, o software livre, a tendência é que ele seja melhor do que ele. Mesmo com a questão da seguridade, no caso de não colocar não, colocar o código que ele fez, a literatura que ele está usando, o algoritmo pictográfico, na verdade, tem muita gente hoje buscando notabilidades no ambiente. Muitas ferramentas de teste, muitas ferramentas de busca, muita gente trabalhando, inclusive, no ambiente de desenvolvimento, e acaba, as condibilidades, quando a gente tem visto o zero-deio, no conteúdo controlado com a condibilidade, tem um problema, então, de... Não dá para você simplesmente achar que ninguém sabe o meu código, eles não sabem as condibilidades. Então, a verdade, a gente não vai funcionar dessa forma. Então, acho que é muito melhor, no caso da segurança, ter esse tipo de aventura, de um cara olhar o seu código. Só fazendo uma comparação, os algoritmos pictográficos que hoje são mais utilizados no mercado, AES, o mesmo da origem pictográfica, eles são adotados depois de que eles são publicados, e existe uma edital mundial, existe uma canada, alguns candidatos nessa questão, várias questões de pesquisa fazem a análise do algoritmo, descobrem qual é o mais eficiente, qual tem a melhor responsabilidade, e aí passa a ser adotado. Ou seja, ele passou por um clima de muita gente inteligente, que conhece o assunto, então, pode ser aprovado. Acho que essa é a melhor forma de escolher essa coisa. Eu sempre posso te fazer analogias. E aí, assim, na minha opinião, a segurança por obscuridade, ela pode ter certo nível de segurança para ataques mais simples, para pessoas menos qualificadas. Mas eu comparo muito a segurança por obscuridade com a água em Marte. A água sempre esteve lá. Nós só não sabíamos que era estar lá. Entendeu? Então, assim, a segurança por obscuridade, a vulnerabilidade está lá. Só que aí a pessoa acha que o código vai fechado, não tem como mandar tudo, mas a gente sabe muito bem que é perfeitamente e extremamente simples, até. Azoalmente simples de se fazer engenharia reversa. A engenharia reversa está completada por seus 20, 25 anos já de existência. E a partir do momento que você começa a fazer uma engenharia reversa, você vai ver uma... vai achar as vulnerabilidades do mesmo jeito. Você vai ter que dar um passo a mais. E aí o ponto que você ganha pela segurança por obscuridade, você perde na questão que você tem... No Sota Libra a gente tem milhões e milhões e milhões de programadores com gente olhando fora do tempo inteiro. Se alguém, por exemplo, uma empresa, um organismo como a MSA, tentassem inserir alguma vulnerabilidade dentro do inquérito de Windows, era esse ser descobertinho. Horas. Horas. Lógico que a gente, hoje em dia... É por isso que, por exemplo, a gente tem equipe de cada... Eu acho que eu sempre gosto de idades, né? Cada mar é muito desafiador. Quando você acha que você venceu, você perdeu. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Então, hoje em dia, a gente já está enfrentando problemas e dilemas mais graves. Em que, por exemplo, a gente já tem denúncia de compiladores que inserem o Cavalo de Troia ou o Sota Malicioso na hora da compilação. Então, você tem programas que são código aberto. Você verificou, corta, está tudo beleza, está tudo perfeito. E se você, dependendo, se você fizer na hora que ele é compilado, se o compilador foi hackeado, foi preparado, ele insere o mecanismo de controle posteriormente no final. Com esse termo agora. Aí, óbvio, né? Se você é mesmo, você tem que ter o código pode do computador ou compilador também. E imagem livre, mais difícil. Tem que ter você compilado também, pessoalmente, com alguém. Tem que ser feito sobre isso. Então, assim, nos nossos dias atuais, eu acredito que o Sota Malicioso acabou se colocando como um bastião da possibilidade de... Pelo menos, não só na área de segurança, mas principalmente na área da confiabilidade e na área da privacidade. Então, a gente sabe que, pelo menos, é uma área onde a gente pode contar que a gente tem mais chance de ganhar. Mas, eu não discordo de nada que vocês falarem. E, efetivamente, se você tiver um Sota Malicioso configurado corretamente na área de segurança, ele vai ter um degrau superior. Até o Nibus não se diz. Ah, porque o Nibus sabe muito menos ataques do que o Nibus. É óbvio. Olha o tamanho da base instalada. As pessoas se confundam. Durante muitos anos, eu fui considerado um chato, um penteiro, não quer o que seja, mas um chato de galocha. Porque as pessoas chegavam, ah, é porque o Nibus não tem vírus. E aí, comecei a cuidar do Nibus. Eu falei, tem vírus? Não tem. Tem, não tem. Pode até ser que a grande maioria dos vírus que a gente tem hoje, eles são muito menos danosos. Até pela própria estrutura do sistema internacional. Mas eles são menos danosos. Mas tem vírus. Tem vírus que entende. Oi? Tem vírus, tem trojan do mesmo jeito. A minha diferença é que o Nibus tem uma base instalada gigantesca. Ele é um alvo maior. É um alvo muito mais fácil. Então ele vai ser mais atacado. Com isso eu estou dizendo que o Nibus é melhor do que o Nibus? Não. Não tem nenhum absoluto. Mas também a gente não pode... Cada vez que a gente reforça o que a gente quer fazer, como uma mentira, a gente dá uma coisinha de graça para eles baterem. Então, por exemplo, se você usar como argumento de software Nibus, ah, ele não tem vírus. As pessoas que estão tentando combater o software Nibus, eles vão bater direto. Então, o Nibus tem sim para que estudar esse Nibus que é possível identificar o computador do Nibus. Com fato disso, eu tenho o público que está ouvindo. A primeira pergunta para o Gustavo aqui é... Nessa questão de seguridade de obstrução de essência ou obstrução de possibilidade, se eu comprar um equipamento, por exemplo, um webcam e tentar achar as possibilidades, se eu estou em forma legal ou se eu estou em forma legal fazendo esse tipo de uso, de ataque no ambiente. Então, na loja eu comprei e eu pensei que é isso. Bom, vamos lá. Queria só reivindicar aqui meus direitos. Se ele me pôr quando chegou até aqui, voltou. Aí eu falei, bom, deve ser porque eu sou um advogado. Acho que eu não vou falar nada. Mas só falando algo a mais, talvez, que o Gilberto abordou essa questão. Segurança em software Nibus e software proprietário. Primeiro, o que é software proprietário? Aquele freeware desenvolvido pelo menino da informática também é software proprietário. Assim como o software de grandes empresas. Então, o freeware share, qual é o software? É o qual que você não tem acesso ao código de fonte. Talvez essa seja a questão de definição do que é software proprietário. Você não possui acesso ao código de fonte e aí você não sabe como o programa funciona na sua máquina e o que ele está fazendo. Então, a insegurança, eu acho que permanece nos dois até que se alcance o ciclo de maturidade. Ou seja, o software livre, assim que concebido, talvez seja tão seguro quanto o software proprietário. Depois que o código é aberto para a comunidade e aí desenvolvedores do mundo inteiro fazem contribuições com esse código, é aí que você vê ele crescendo, amadurecendo, que ele não perde o passado dele. É o que a gente chama de inteligência coletiva, que o Linux, que o software livre proporciona. Já o software proprietário, talvez na alteração de versão dele, ele largue todo o passado e coloque uma versão nova e os novos erros aconteçam e os velhos até se repitam. E mais, não permitir acesso ao código de fonte não é só uma questão mercadológica e por segurança também. É o que o César Brute falou antes aqui. Ou vão olhar meu código e vão me criticar. Ou seja, imagina uma grande empresa com um grande sistema operacional sendo criticada na forma que ela faz a gestão de memória ou a gestão dos recursos de acesso ao disco. Então, para evitar tudo isso, não só a segurança, as empresas fecham o código. Porque, na verdade, elas têm mais vendedores do que desenvolvedores. Então, esse é o princípio delas. E respondendo a sua pergunta, professor, sobre se eu poderia ou não incorrer em algum crime, olha, se você está fazendo uma engenharia reversa, talvez uma violação de direito autoral. Depende de como aconteça. O crime não se interpreta nessa literalidade, mas talvez uma violação de direito autoral. A outra é, se você desenvolver algum mecanismo para invadir, como um penteste mesmo, assim, e que for um problema que visa, assim, por lá, o mecanismo de segurança pode incorrer no parágrafo 1º do artigo 154-A, que é uma grande questão. Quer dizer que os pentesters são criminosos? Depende. Se tiver um contrato firmado, for contratado com a empresa, você pode não incorrer. Tem os ethical hackers que eles captam falhas e eles identificam, vão na empresa e falam, eu quero te vender a correção. É o meio de vida, inclusive, de vários especialistas de segurança. E o professor comentava comigo que o Kevin Mitny, que todo mundo lembra dele, é o Kevin Mitny, que ele abriu uma empresa em que ele intermedia esse negócio. O hacker procura ele, diz a vulnerabilidade, diz o preço, ele vai na empresa e negocia, se vai comprar para aquele preço ou não. E aí faz a transação. Isso é realmente um mercado hoje da gente. Quem pensa em trabalhar com segurança da formação, realmente isso acontece. Pessoal, nós vamos aqui, depois dessa primeira rodada de debate, abrir para perguntas. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Lembrando que esse notebook está filmando vocês, tá? Está desligado? Está desligado? Acho que entrou porque eu trouxe o nome de tela. Foi o Alberto que configurou o notebook? Não, não foi. Eu quero fazer uma correção. Não é preconceito. Todo mundo que me pergunta são gente. É isso eu sempre digo. São três pessoas e um advogado que fazem o programa. Não tem preconceito nenhum. Alguém é um agente, né? É isso. 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 É prudência. Não está certo. Só que infelizmente, porque ele é advogado nos Estados Unidos, e cabeça de juiz, infelizmente, na nossa justiça, ganha quem tem o melhor advogado. E aí o que acontece é o seguinte. Porque o casamento foi bem clássico. Nuno da área de segurança conhece. Tive um cara que era pesquisador da área de segurança e ele denunciou uma falha que tinha essa bicicleta no Itaú, o sistema de entrega. Foi processado. Entendeu? Ele não teve lucro nenhum, ele não cometeu crime nenhum. Ele foi processado porque essa questão de propriedade intelectual, as leis são muito escuras no meio de... É complicado. Então eu já vou devolver para vocês. Ele está se coçando. Ele é a psicofédia. Eu tenho a experiência de duas coisas que eu já vi. Eu quero estudar. E eu trago por você. Tipo assim, colega, amigo meu, eu conheço, se fudei por causa disso. Então, como eu não quero que vocês se contem, eu estou me avisando. Eu acho que é bem isso. Prudência. Estou fazendo um estudo científico. professor da universidade e tal, blá, 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 blá. Nem que você se dispõe também a enviar os resultados primeiro para eles. Entendeu? E ver o que eles estavam. Isso seria pelo menos potente. Não precisamos fazer. Tem coisas que sempre batem no meio. Bem, ele quer me processar no próximo. Daí vai me ir à bicicleta. Pode pegar. Entendeu? Olha só. Essa questão… Eu vi esse vídeo da bicicleta. Ele fez um vídeo, postou no YouTube, e ele realmente não teve vantagem. Mas ele quis ter. Ele fala no vídeo. Me procure para a gente negociar. Ele fala isso no vídeo. Então, assim, ele quis vender a falha. Quer dizer, a correção da falha. Não, não. Desculpa. Falha mesmo. Para ver quem ia corrigir, por exemplo. Mas eu acho que o grande problema aí não está só, talvez, na questão de ele ter impurrido no PIB, por exemplo, o companheiro Mário do Primeiro, da Carolina Dickmann. É que os bancos, gente, eles são atacados de noite, noite e dia. Dinheiro é desviado de noite, noite e dia. É vírus de boleto, o boleto paga e o banco não consegue achar a rastreabilidade de quem sacou esse dinheiro. Então, os bancos, eles não querem, em momento nenhum, ir para a mídia e ficar falando que corrigiu falha, que tem falha. Então, eles pegam a falha, corrigem a falha e ninguém fica sabendo. Eles sequer envolvem a delegacia de repressão de crimes eletrônicos. Eles têm uma equipe interna que faz esse tipo de trabalho. E possivelmente, pela questão da atualidade, seja o caso de terem hackers dentro da empresa, fazendo testes e melhorando o sistema. Então, eu acho que o processo foi oriundo desse prejuízo político que teve, não seria prejuízo político, mas o prejuízo da imagem da empresa, que o acesso no YouTube foi altíssimo. E ele mais, assim, ele mostrou que o dado entre aquela antena das bicicletas, o caixa de bicicleta, e o receptor, trafegava o texto claro. Ou seja, se ele ficasse nifando aquele terminal, ele pegava conta, senha e dados do cliente. Entendeu? Então, assim, foi bastante séria a falha na época do Curitão. Eu acho que foi por isso que surgiu o processo. O senhor, o senhor tem uma pergunta ali. Só para comentar só essa questão, dizer só o seguinte. Talvez, também, a questão da forma de abordagem da empresa. Muito cuidado, porque a empresa pode achar que não está de achar. Tem uma probabilidade que é só que a empresa vai ter retorno. E é isso que a empresa do BISC faz. Na verdade, é uma negociação, não é uma achar. Só para fechar o assunto do Itaú, ele não organizou o Itaú antes. Quando o Itaú não fez nada, aí ele botou no vídeo. Mas mesmo assim? Mesmo assim, não. Ele avisou os caras. Os caras não fizeram nada. Ele, como profissional, descobridor da falha, ele teria a obrigação de divulgar. Porque os clientes estão sendo internados. Ele tem um interesse público na história. Deixa eu fechar aqui. É só um número. Quando alguém fala assim, ele foi processado. Olha só, gente. O direito de ação, ele é constitucional e ninguém pode tirar de você. Você pode saber que você não tem direito. E ainda assim, você pode entrar no processo. Ok? Então, se ele está sendo processado, o banco tomou uma atitude de processar. Mas não quer dizer em momento nenhum que ele vai ser condenado. Percebem a diferença do que eu estou falando? E mais, se ele não for condenado, ele provar que houve prejuízo para a carreira dele com essa ação, ele pode entrar com uma ação de dano moral em cima do Itaú, pedindo uma indenização. Entendeu? Então, só tomar cuidado quando fala assim, ele está sendo processado, ele foi processado. Então, tem que sempre analisar o resultado do processo. Tomou o microfone. Sandra, você tinha uma pergunta? Tem. Tem. Tem, né? Aí. Boa tarde. Obrigado. Meu nome é Sandro. O nosso colega é advogado. Todo mundo quer ser advogado. Quando você relacionou a lei com a carreira dele, mas foi uma pequena dúvida sobre a lei. O não ser advogado é porque ele quer ser advogado. O que ela significa é mais ou menos assim. Que é um crime de invasão quando alguém, sem autorização, usa um sistema de autenticação para ter acesso a dados. Aí é paráculo 1. Aí é de essas coisas, né? De obrigada a ler essas coisas. Todo aquele que prover recurso, ensina ou motiva pessoas a aprender mais ou menos isso, seria também parte da lei em cruz da lei. Mas a minha dúvida é, como a gente ficou tão fechado, somente quem envolve um sistema de autenticação para ter acesso indevido, não fechou muito a possibilidade do uso da lei? Porque o que ele falou, no final, teve uma autenticação, possivelmente. Ele pode estar quebrando e encolhe, fazendo uma engenharia reversa, e nem se deu conta se tinha autenticação, não. Também nem tinha. Aí eu poderia classificar nessa lei? Ou alguém teve acesso ao sistema da frase Mafalha e nem precisou se passar a final de autenticação, que é o que acontece muitas vezes. Será que essa lei está bem desenhada e realmente eu estaria enquadrado numa lei, se eu tivesse algo? Acesso indevido, mas não com a autenticação, experimente e acessei. Esse é o ponto. Quando eu li, isso ficou, não foi claro para mim. Mas, se você... Eu vou botar aí a roupa mais, deixa eu botar mais leia na fogueira antes de passar para você. Obrigado. Porque assim, cara, ainda bem que eu falo da lei que eu falei na minha dica. Essa é a lei que eu falei na minha dica também, que ele é uma das piores leis que já foi escrito. Na maneira como foi descrito na lei, a lei que eu falei na minha dica praticamente impede que eu, o Sandro, o Gilberto, escreva esse dia. Hoje eu estou bem. Eu quero escrever, fazer uma ferramenta nova de pen test. Eu quero escrever um novo matrix point. Porque eu acho que o matrix point tem algumas coisas ruins, eu vou pegar o matrix point e vou juntar com algumas ideias. Antes eu vou lançar o novo também. Eu não posso lançar. Tá, mas no texto da lei eu não posso fazer. Porque ele diz claramente que é proibido escrever programas com intuitos. Eu não encontraria o meu padrão de vídeo normal. Só para eu botar mais leia na fogueira, vocês ficarem rapidamente. Eu não sou o doutor da... Eu não vou. Vou me ver nada de errado aqui. Uma questão. O artigo 154a do Código Penal, ele não fala sistema de abdicação. Ele fala sistema de segurança. E aí vai uma invasão por trás do sistema, vai uma burla, um firewall, por exemplo. Isso tudo estaria incluído em sistema de segurança. Não só a questão da autenticação. Você dar um bypass em senha, você olhar a pessoa digitando e aí descobrir a senha dela. Não seria só esse tipo de burla, de enganar o sistema. Seria questão de você invadir mesmo com várias técnicas que a gente tem. E com isso eu já comecei a abordar esse tema. Que é o parágrafo primeiro, que ele não fala ensinar. Ele fala criar, disseminar código malicioso com o fim da prática de invasão dos postos informáticos. É isso que ele faz. E esse projeto de lei, ele foi um projeto de lei realmente que surgiu, na minha opinião, em resposta ao que aconteceu realmente. Com a proporção, com a comoção social. É que o caso, que a Carolina Dica, embora ela não goste de que essa lei esteja ligada ao nome dela. Mas foi realmente com a grande amplitude do caso. Que aí essa lei, ela realmente apareceu. Ela nasceu rapidinho. Então, realmente eu também tenho minhas críticas a como o artigo tem sua redação. E sim, o parágrafo primeiro pode, numa leitura muito literal, dar o entendimento de que se eu trabalho como pentester, e crio códigos como simple exploit, eu posso estar cometendo o parágrafo primeiro. É, realmente, na identificação, mecanismo de segurança. Se não tiver mecanismo de segurança, não é crime. É isso? É, olha só, alguns autores... Se não tiver senha, se não tiver senha, moraria pra... É, mas tem dúvidas só. São dúvidas diferentes aí. São dúvidas diferentes. O caso dele, ele vai fazendo com a agenda reversa. Não é Carolina Dica. Aí pode ser imulação diretoral. E aí a questão de Carolina Dica é que se eu quebrei uma senha, que seja a senha simples como a senha web, por exemplo. Se tiver nenhum necrim de segurança, eu não tiro tudo. Exatamente. É, se eu entendi nela, o que eu mostro em suas pensas. Isso é extremamente debatível. É, exatamente. A gente tem uma pergunta lá atrás. Obrigado. 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 Aí quando eles agarrem esse texto ruim lá, a gente foi para cima deles e disse, não, o que é isso? Aí eles disseram, não, 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 o texto não está tão ruim. Nesse caso específico, o acomete deles é que, como diz lá, tem que ser para causar algum prejuízo ou alguma coisa assim, fazer uma coisa que eu ensinava, ou para descobrir, ou para testar, não estaria incluído. Eles nos garantiram isso. A assessoria da Manoel e do Paulo Teixeira, que eram os deputados que estavam brigando lá contra a Lei Azeredo e foi importada na Lei Carmelha Antíquia, eles a garantiram para a gente que não ia ter esse problema. Agora, eu discuto com o Pedro, que disse assim, o assessor jurídico vai perder a cabeça do juízo daquilo que eu estava falando ali. Porque lendo o texto não me dá segurança. Agora, a assessoria jurídica não garantiu. Não, isso não vai estar nisso. Não está na... como é que está falando da intenção da Lei, né? Porque é uma parte do juízo, mesmo a Lei sendo escrita de uma maneira bem, o juiz pode interpretar a intenção da Lei. Eu digo como ele dá medo do juízo, né? Claro. O juiz tem poder, mas a intenção da Lei é a intenção da Lei. Então, a intenção da Lei é o juízo. Mas, realmente, é um problema. É o que acontece de decidir a lei assim, de uma hora para outra. Então, agora, é um peipão de a partir da Lei, e aí se acontece, uma coisa dessa e ele aprova no mal no problema. Mas, a explicação dessa aprovação apalhoada e ruim, é porque se não fosse essa, esse é o texto da Lei é servido. Excelente. Muito obrigado. Bom, boa tarde, meu nome é Ocris, eu sou profissional também da licença de educação, e aproveitando, eu acho que tem um papo de solidariedade... Três anos, Magalhães. É, três anos. Bom, eu vejo que existem dois problemas, e eu vejo dois problemas. Então nós temos aí uma confusão na lei, porque há um certo desconforto do que é correto e do que não é, e nós, como profissional de segurança de informação, a gente não sabe em que momento eu estou realmente trabalhando ou estou realmente invadindo. Porque no determinado momento, eu invadizo, eu já tive, por exemplo, que fazia alguns trabalhos em que eu tive que, por exemplo, resgatar um HD antigo com e-mails antigos, e aí apresentar para a empresa e eu não pude dizer que eu fiz o pediço, porque se eu fizesse eu me ficava na lei com a gente. Como você pensa, como é que a gente pode trabalhar naturalmente nisso? Porque assim, você está trabalhando em função da lei, você não tem um ambiente que se reforçava lá para você. A lei, hoje, para o profissional, a pergunta que eu tinha feito também a Pedro Líder, ela não pode. Você não consegue realmente fazer com que quem está trabalhando em função de nome de uma empresa, ela não está afetando. Ela já está trabalhando em nome de uma empresa. Até porque, senão, daqui a pouco, todos nós não teriam que abandonar essa área, porque assim, tudo vai ser judicial. Hoje ou não, a gente tem um colega nesse dia. A gente vai ser preso, porque é uma amiga advogada. E aí, pode avisar uma coisa que a gente poderia fazer, eu acho que uma pergunta mais direta, como é que a gente poderia trabalhar em conjunto, para que isso realmente fosse? É muito bem direcionado, muito claro para o profissional, não é? O profissional, porque a gente tem que estudar, tentando criar mecanismos como a outra ali, não é? Mas a realidade é que esse entusiasmo, quando ele sai daqueles mecanismos errados, já que a gente vai entender bem. Eu moro a região, então, agora. Como é que a gente faz isso? Eu vou deixar para o advogado fechar, mas eu nunca tive de responder mais diretamente a pergunta. Eu já tenho uma experiência mais vivida, de já ter tido problema. Eu nunca cheguei a ser processado ou nada assim, mas já houve ameaças veladas. Só que daí, assim, essa é uma grande coisa de tomar fraco de dois legumes, que eu sempre digo. Porque, assim, às vezes o cara abre, o cara fica com que o cara te ameaça de processar. Mas o medo dele, dependendo do medo que ele tiver, que você invada ele até ganhar o processo, ele pensa duas vezes antes de processar. Vai falando sério. A maneira que eu achei, pelo menos, de me garantir para poder trabalhar, é eu me cercar de garantias legais. Então, o que acontece? Eu não dou nenhum parecer em rede de cliente, em rede de empresa nenhuma, antes de ter um contrato assinado. No mínimo, uma ordem de serviço de que ele quer que eu ore. Entendeu? Então, você fala que eu assino aqui. Ah, eu vou te cobrar, não. Não vou te cobrar nada. Você passa a primeira hora para o abono que você vai te cobrar. Fazer a avaliação. Eu tenho que ter um contrato assinado de 19 horas. Eu tenho autorização. E mesmo quando eu faço contratos, daí, ah, não, beleza, foi só mais um serviço para fazer um contrato. Eu acho que no meu computador eu devo ter umas nove versões diferentes deste contrato, que coisas que eu fico pescando de contrato na internet, dizendo, ó, você está me autorizando a fazer isso, 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 isso. Só falta dizer para quem está me autorizando. Mas fora isso, o cara não me autorizando a fazer o que eu quiser. Porque, assim, se ele está me... Se ele está me... Fiz o contrato, tenho isso assinado, depois ele chega, ah, você quis, não, 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 fiz nada. É o seguinte, eu usei, na verdade, o que eu sempre uso para ferrar para a gente, que são os contratos que a gente não lê, contra eles. Então, o ferrar para o contrato fica aqui na ferrar para tudo certo. Deixa eu só colocar o outro lado aqui, senão vai ficar pulando. Agora sou eu que estou contestando aqui com o microfone. Passando a minha experiência, eu concordo 100% com o cara da vida do palha, e eu faço também. Só que tem certos pontos que tem caralhos de vulnerabilidade mais adeus. Sabe que é o seguinte, tem um momento que você, às vezes o cara vai chegar e falar para você, você não pode aparecer de forma alguma dentro da empresa, você não pode aparecer de forma alguma para a empresa, como o caso de um banco, de uma empresa de decisão que vai se sentir manchada por aparecer uma vulnerabilidade. Enfim, vai ter uma hora que você chegar e aí, o que eu vou fazer? Porque o cara senta na mesa, olha, eu preciso que você passe, mas eu não posso assinar nada aqui dizendo que você vai analisar alguma coisa, ou tem algum documento. Tem um momento ali que você vai fazer. O que você faz nessa hora? Exatamente. Então, o que eu exatamente faço é… Sim, sim, sim. Não, achei que você queria complementar alguma coisa que a gente vai deixar em aberto. Pode ir lá por aí. Obrigado, obrigado. Então, o termo de confidencialidade, nesse ponto, ele é importantíssimo. Porque ele não vai garantir somente a você, ele vai garantir a empresa também. E até porque o trabalho, ele vai se tornar ilegal e aquilo ali vai se tornar uma prova contra você e chega, vou passar aqui a palavra, que é exatamente o ponto que ele está querendo entrar aqui. Só em relação à questão do perito, por exemplo, o perito vai trabalhar ou… O caso do juiz, ele fica nomeado, tem lá uma nomeação, tem lá um espaço com o juiz, tem lá um espaço com o juiz, um anúncio com o perito, e ele está ali guardado naquele caso específico que você pode fazer aquela atuação dentro da sua área de atuação. Se você está em uma empresa, o que ele se aguentar é o que eu faço também, ou seja, ter um contrato. Mesmo que seja um contrato de cabelo, que tem lá um termo de confidencialidade que eu acimei com alguém, você tem contato como apareceu oficialmente, pelo menos por enquanto, mas pelo menos é o mesmo para quem está trabalhando. E aí caso tenha um problema na frente, você fala que tem, senão você está completamente disposto, você aparece, você faz um cloud, e aí você tem um cloud, você embatiou, você fez o teste, está aí. É isso aí, eles estão certos. O David, o senhor falou essa questão do Alias Hereto, eu me recordava dessa questão de pensar o Alias Hereto, e essa questão do obter ou não obter vantagem, era interessante porque realmente não está no artigo, mas está no capítulo do artigo. O Parágrafo I fala que quem cometer conduta, o Parágrafo I se reporta ao crime do artigo. O problema é que se eu tiver uma conduta muito bem elucinada ao final do inquérito policial, o que é um crime de ação penal pública condicionado à representação. Então vai ter que ter um inquérito, apesar do princípio da dispensabilidade, mas vai ter que ter um inquérito, vai ter que ter uma conclusão do delegado apontando, enfim, o provável culpado. E aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Se o juiz ficar muito claro, o juiz pode rejeitar a denúncia. Agora, se não ficar, vamos supor que tenha sido um pedestre na melhor das intenções. Ele vai responder o processo até o final, a chegar a uma sentença condenatória ou a opção punta. Então assim, eu concordo com essa questão desse ponto de vista. Realmente, se não obtiver vantagem, é uma questão onde eu tenho uma questão excludente da ilicitude ali. Mas, quem vai dizer isso? É só o juiz, né, senhor? É, infelizmente. E aí, de novo, não é porque ele foi processado que ele é culpado, no final pode ser culpado. Mas vai ter a dor de cabeça de responder a uma ação. E vai depender, será que os juízes que vão julgar isso? São os mesmos juízes que tiram o YouTube do ar por causa de um vídeo, tiram o WhatsApp do ar do Brasil inteiro por causa de uma mensagem. É, nós estamos vivendo uma época assim, conforme diz o Leandro Karnal, a tecnologia chegou para os jovens e não chegou para os mais velhos. E antes, o que era passado? O conhecimento dos mais velhos e dos mais novos. Então a gente vive hoje o que é fácil para a gente, não é fácil para o meu pai e a minha mãe, por exemplo. Se eu pergunto rápido assim, para alguém mais velho, pode fazer o teclado com o mouse, se a pessoa fica assim, não, peraí, não, peraí, entendeu? Então é bem difícil de lidar realmente com isso, de ver decisões nesse sentido. E essa questão do termo de confidencialidade que eles falaram aqui, para a questão não só do PTS, mas de dados pessoais, quem não observou, semanas passadas, o caso do Seno Garcia? Vino, você ganhou uma cilada. Mais ou menos isso. Até onde me chegou a notícia, que parece que já tem outras versões, a esposa dele deixou o celular para consertar com as fotos no cartão. Então agora é o caso de você levar o termo de confidencialidade e dar para o técnico. Assina para mim que o que estiver aí dentro você não vai falar nada. Você não vai pegar, não vai copiar, não vai fazer nada. Não assistiu minha palestra. Eu falei que eu ia fotografar. Eu falei que eu ia fotografar e tudo. Sim. Aí vamos falar agora dessa questão, justamente por conta desse caso, vamos falar dessa questão agora de segurança para smartphone, que é um computador desenvolvido em cima da máquina de fonório, enfim. É um computador de mão só com uma tela reduzida. Então é um repositório de dados pessoais. Agora como é que eu faço para proteger isso do ponto de vista de segurança da população? Porque não sei se vocês sabem, a Google Play e a Apple Store estão repletas de malware. Repletas, repletas. Uma aprovação ainda das empresas. E assim, até vou fazer uma enquete nessa aqui também. Quantos de vocês, vamos admitir, por favor. Quantos de vocês têm o celular e vocês estão criptografados? Totalmente criptografados. Quantos? Gente, pelo amor de Deus, criptografem as coisas de vocês. Ah, mas eu não tenho nada a entender, não importa. Você nunca sabe o que vai acontecer. É o caso deles, eles não tinham nada. Pode ter tirado aquela foto do dia anterior numa loucura depois de ter tomado uma garrafa de tequila. Você nunca sabe quando você vai tomar uma garrafa de tequila, que vai fazer merda. Só que aí acontece assim. Depois de ter uma garrafa... Então assim, se o seu celular tem fotos pessoais, informações pessoais, já que eu tive o que foi dito, você tem um descubro mais sobre vocês analisando o celular de vocês, analisando o computador de vocês, porque se eu for na casa de vocês. Então assim, o computador de vocês tem que estar totalmente criptografado. A grande maioria das pessoas pensa assim... E eu já vi centenas de vezes que vocês me lembram dele. Ah, mas o meu celular tem senha. Muito importa que tem senha. Senha só vai estar, você vai ser o último cara de poder abrir ele via celular. Vai ligar aquilo no computador, vai pegar o cartão, vai ligar no computador, vai ter um sistema de arquivos. O celular tem que estar totalmente criptografado. A grande maioria dos celulares tem a opção de criptografar pelo menos o celular. O que é extra, no caso são poucos celulares, tem a opção de criptografar também o cartão de memória que está adicional. Se vocês... Ah, não, mas eu não consegui, o meu celular não falo, não criptografou, beleza. Então tá bom. Pelo menos use um programa que criptografe as fotos mais, digamos, calientes. Não pode ser uma foto, às vezes, devido a vocês de biquíni ou de calçãozinho na praia. Eu gosto muito da analogia assim, pense que essa foto vai ser projetada num estádio de futebol com todos os seus parentes, amigos, conhecidos, milhares de pessoas. Essa foto vai ser projetada. Se você ficar desconfortável, ficar envergonhado daquela foto, essa foto tem que estar aqui agravada. Não precisa nem estar nua. Só que o grande problema que vocês vão envolver, eu vou até dar uma solução, vou fazer uma sugestão, é que de 300 programas que tem na Apple Store e na Play Store para criptografar as fotos, se tiver cinco que realmente criptografam até mim. A grande maioria deles faz uma segurança por obscuridade. Eles vão lá, modificam o nome do arquivo, modificam a extensão, botam uma opção no Android para ele não carregar aquilo como mídia e põe lá. Realmente, para um olho mais desatento, as fotos sumiram. Mas para alguém que entenda um pouquinho mais, não precisa ser um grande gênero. Só um pouquinho mais, ele consegue achar as fotos. E assim, eu recomendo para quem usa, no caso do Android, existe um programa chamado File Protect. E esse eu testei, retestei e testei de novo, o File Protect. E esse funciona, esse criptografa de verdade. Os outros, praticamente todos que eu testei até hoje, nunca teve criptografado de verdade. Inclusive, os que eu testei na Apple Store. Eu tinha um programa, que é um que chama Stash, que era para a Apple do Play, no Live Repet, no iPhone, que eu descobri que ele não criptografava no dia que eu perdia sempre. E aí eu fui tentar recuperar, e aí o cara, não. Daí eles me mandaram a resposta oficial. Depois eu quero ter três meses guardados até hoje, porque eu não tinha que fazer uma palestra e falar assim, estamos juntamente, estamos tirando o botário, velho. E esse cara tem lá a resposta oficial dizendo que é impossível recuperar. E eu recuperei todas as fotos que eu tinha naquele programa, buscando, fazendo um esquema via iTunes. Eu pegava, entrava via iTunes, acessava ele por dentro do iTunes, e acessava ele via um outro programa auxiliar, montava ele com um sistema de arquivos. Estava em todas as fotos do iTunes. Sem exemplo. Falando com esse aplicativo, inclusive só para falar do Alberto, o aplicativo já lançaram ele sem. A sugestão é que não use. Nenhum deles, assim, absolutamente nenhum deles é aplicativo de armazenamento de senha. E a senha tem que ficar na cabeça. Porque todos eles têm vulnerabilidades, têm falhas. E o RQ é grave, porque você coloca toda a senha ali. Se aquilo ali é vulnerável, acabou. Está na vala. Não tem salvação. Então essa é uma questão da dica também importante. Aplicativo de armazenamento de senha, nenhum. Ainda sobre o assunto de senha, uma vez eu fiz uma viagem, foi para Goiás, e eu perdi, eu tinha na época o iPhone, eu perdi o iPhone. Imediatamente eu fui no fly de My iPhone. Com uma surpresa, né? Essas pessoas que cometem essas atitudes estão mais inteligentes, então elas estão tirando o cartão, o SIM card. Eu não consegui mais achar o celular. E aí eu fui imediatamente para uma análise, para justamente ver o impacto. Eu não sabia como era. Enfim, vou dizer lá, o iPhone roubado. O primeiro site, acho que foi o site do TechTudo, alguma coisa assim. As senhas das suas redes sociais no aparelho de smartphone, não sei atualmente, vocês podem até me ajudar, mas elas eram armazenadas em texto claro. Ou seja, o cara ia acumular facilmente minha senha do iPhone com jailbreak. Jailbreak bypassa aquilo ali brincando. E ele iria acessar os ativos que tinha minha senha do Facebook, minha senha do Instagram, e por aí vai. Imediatamente, quando eu ia aqui, imediatamente abri as abas numa lan house mesmo, sei que também não é a melhor forma, mas era porque eu tinha a hora, e mudei as senhas com as senhas maiores e mais misturadas com o cartão especial, e assim que eu cheguei em editório no meu computador com o YouTube de novo. Então assim, não é só foto, não é só um bloco de notas ali. São várias informações que estão hoje no seu smartphone que você precisa se preocupar e proteger. E aí, gente, depois que vaza, aí segue. É tarde demais. Se a internet funciona muito rápido, a tecnologia e uma velocidade realmente dá luz, e quando você pensa em agir, você já ganhou o prejuízo de água. Eu vou comentar sobre essa questão de... Estava no lan house, era o que eu tinha em mãos. Outra sugestão de um aplicativo também interessante é uma distribuição chamada Tails. Não sei quem já ouvi falar sobre essa distribuição. É a distribuição que você pode carregar na pendrive, você dá put por ela na máquina, e ela não grava nada na cadeira, e toda a navegação dela é feita através do cópia. Além de você não usar a máquina no local, se a máquina tira vírus, não tem porquê, não tem como ela usar, você pode carregar no pendrive, dá put na máquina de bateria. A distribuição, acessa a internet, faz o que tem que fazer. Quando você desliga, faz o... O dispositivo limpa a memória toda, deixa nada na memória, você carrega com a memória. Ou seja, eu ando comigo, tenho a verdade, carregando o tempo todo. Na verdade, a minha carteira tem a verdade de mim como uma versão do Tails. Agora, quando eu preciso de alguma emergência, eu vou usar uma máquina, eu não vou usar o seu computador da máquina, vou usar o meu computador da máquina. Vou usar o meu computador da máquina. Vou usar o meu computador da máquina. Eu tenho o computador ali, usei a consciência do computador da máquina. Então, acaba assim, a gente falando do meu Android, meu celular, meu smartphone, uma coisa que a gente sempre esquece, uma coisa que todo professor... Aliás, quero dar os parabéns aos professores hoje, pelo dia, dos professores... Enfim, os professores sempre segurando a informação. Aquele curso básico, você vai começar. O princípio segurando a informação. A primeira coisa que todo professor fala, não existe sistema 100% seguro. Não existe. Então, se você acha que aquela foto que você tirou, no HD criptografado, no smartphone criptografado, no cartão SIM criptografado, com senha, enfim, com todos os sistemas que você pode utilizar, vai estar seguro? Nunca vai estar 100% seguro. Óbvio. Quem vai buscar a informação é que vai dar o valor. O valor daquela informação, aquela foto para você, tem um valor. A foto do Steven Garcia Celado tem um outro valor muito maior. A da Carolina de Infantino, um valor X. Toda informação tem o seu valor. Então, você que vai dar o valor à sua informação. Quanto eu quero ficar presta, não é proteção, não é aquela coisa de ser maluco. Mas assim, quanto vale essa foto para você? Deixar aberta? Ou você vai criptografar ou botar senha somente para evitar que sua namorada veja que você está no Tinder? Ou evitar? Você diz isso porque você nunca me viu pelado, né? Um centavo, né? Um centavo, me paga para não ver. Eu já falei isso já. Me paga para não ver. Eu só pode usar como uma foto de ter dinheiro. Ou você me manda 10 reais ou eu te mando uma foto de eu pelado. Ou você pode fazer com proteção. Imagina a proteção de tela. O cara vê tua foto pelado, fica lá com o selado, devolve. Então, a questão é essa. O valor da informação. Quanto isso vale para você? Então, tenha sempre em mente. Ah, eu acho que essa foto é importante. Tem que estar seguro de uma certa forma. Pratique essa segurança e evite que o dado seja perdido. Porque depois que ele põe, depois do primeiro compartilhar, você não consegue mais cortar pela raiz. O compartilhamento se torna geral, né? O que é político, enfim, o que põe? Passa ali para o outro. Ah, desculpa. Desculpa. Desculpa, hein? Boa tarde. Pelo desculpa. Na verdade, não era exatamente uma pergunta. Era um comentário que eu acho pertinente. Voltando àquela discussão do princípio que ele propôs, né? A coisa do sol para o líder ou sol para o proprietário. O que é melhor, o que é pior, o que é mais seguro, o que é mais seguro. E a legal até que caso, justamente, você falava agora de não existir sistema 100% seguro, né? Quando a gente fala do princípio de segurança. Eu achei sensacional o que ele falou, porque quebra aquele rito, né? Ah, não tem vírus. Não tem vírus. Claro que tem. E eu acho que, assim, por vezes a discussão sobre vantagens e desvantagens, quem é melhor ou melhor, o que é 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 o que é. Mas eu acho que quando ele fala do sistema 100% seguro, já bate de frente com isso e já acrescenta isso. Porque é um clichêzão, não tem jeito, não tem como falar, mas a maior vulnerabilidade que existe já é o usuário. Então, é um clichêzão a gente falar que tem que tomar cuidado, aquele que eu costumo chamar de clipe nervoso, né? O aplicador sustentivo está criticando em qualquer coisa. O Rafael até vai falar amanhã sobre diáquia social, né? Então, assim, eu até já falei em escolas de ensino médio, falamos primeiro, segundo ano, sobre a sequência da segurança digital, não sei o que, nem qualquer coisa. Então, acho que talvez seja mais produtivo a gente pensar nesse sentido de contribuir para a sociedade dessa forma, no sentido da conscientização, porque a gente trabalha com e para o usuário. A gente, eu acho que o maior desafio que a gente tem, na informática de uma forma geral, no ponto que pode ser área, se é segurança, se é design, ou se é programação, ou seja algo for, às vezes a gente tem que, o maior desafio é a gente enxergar que o usuário não sabe nada, né? Não olhar só para o nosso meio, entender que os usuários, muitas vezes, não entendem nada da equipe que a gente está falando. O que a gente está fazendo é outro idioma. Então, a gente não sabe, como ele exemplificou ali, né? Onde que ele vai clicar, o que que ele vai acessar, né? Então, acho que isso é importante só para comentar isso. Obrigado. Só um... Ah, desculpa. Eu aqui dos ladrinhos, aí lá... Essa pergunta que o nosso colega é advogado, mas a todos vocês vão ser importante. Esse conceito que se defende parte da Europa agora, o direito ao esquecimento. E você acabou de comentar, né? Que o curso do primeiro compartilhamento já era. Essa opinião como um jurista que é contra o curso de consultação que você tem essa experiência, você acredita realmente que é eficiente esse conceito de direito ao esquecimento, considerando como a internet funciona? Direito ao esquecimento. Eu sou terminantemente contra um direito ao esquecimento, por prejuízos, reflexos, advínios dele. Isso dá munição para qualquer um que não goste dos fatos negativos de seu passado. Entrem nesse pedido para poder apagar. E mais, eu não tenho uma lei de direito ao esquecimento. Ou seja, eu deixo ao arbítrio de um juiz a decisão de apagar ou não algo que pertence à memória coletiva de uma sociedade. O que não está criticando nesse momento? É bem estranho a lei. Olha só, eu não diria lei do esquecimento. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que, olha, realmente tem que tomar cuidado com o que faz hoje, que vai parar na internet. Mas não é a sua displicência que vai fazer nascer um direito ao esquecimento. Diferente, por exemplo, é uma lei da Califórnia em que as crianças e adolescentes, que são juridicamente considerados como relativos e absolutamente incapazes, eles podem, tem uma lei lá que eles podem tirar os fatos desabonadores de sua reputação na internet. Mas calma, eu estou falando, gente, de uma pessoa que não tem noção do que vai acontecer, talvez, porque ele é entendido como relativamente e absolutamente incapaz. Então ele não tem a correta noção de aquele prejuízo que, de repente, lá no futuro, vai impedir ele de alcançar um emprego, vai impedir ele de ser aprovado, de repente, no concurso, não sei a regra do concurso. Mas eu sou contra por quê? Porque essa história do direito ao esquecimento, ela pode dar ensejo a uma questão de censura, a uma censura no direito à informação, entendeu? Ok. Então, assim, inclusive, eu já escrevi um artigo, publiquei, me manifestando nesse sentido mesmo. Eu, particularmente, sou definitivamente contra o direito ao esquecimento. Tenho um... Só uma das soluções, inclusive, salvo engano, na Carolina Dicma, foi que foram criadas páginas, ou uma página, que ficou alimentando os buscadores, com metadados. E, quando se procurava foto, não é que isso subiu da internet. Mas o resultado da pesquisa apareceu na décima página do Google. Quem aqui já viu a 10ª página do Google de resultado de busca? Já viu? É uma solução tecnológica para o jurídico, percebe? O cara vai até vigésimo. Mas vocês percebem? É diferente de você entrar lá e recortar o passado ali, tirar daquilo ali. Entendeu? Então assim, realmente vai morrendo, depois já acontece. Olha só, pessoal, então vamos encerrando aqui. Está em cima da hora para a próxima palestra, então a gente ficava até mais. Mas como tem mais palestrantes, tem que respeitar o horário. Então, obrigado. Vocês podem acompanhar a gente no YouTube. É só procurar o SecretCast. SecretCast no Facebook também. E no SoundCloud, né? No SoundCloud e no Portal Voidmasters. Também esse vídeo é replicado para lá. E quem quiser acompanhar a gente, pode se inscrever no Facebook. E a gente vai divulgar o próximo encontro que vocês acompanham de online no navegador de vocês. E votar o tema, né? Nós vamos abrir a votação do tema. A gente sempre escolhe os temas que ficaram no SecretCast passado. Tem com mais uns novos e aquele mais votável que a gente aborda no próximo capítulo, no próximo episódio. Então, gente, Gustavo Martinelli, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado. Parabéns aos meus colegas professores pelo dia de hoje. A educação é a salvação da situação. Não tem outra saída sem a educação. Obrigado, mais uma vez, a todos aí. Sucesso para o evento de todos vocês aí. Obrigado. Aplausos. Senhores, novamente agradecendo ao pessoal do Ponto É Online, a vocês que estão aqui, que provavelmente serão futuros espectadores online aí do nosso canal. Agradeço a contribuição, o bate-papo, né? Depois vamos continuar aí fora. Parabéns aos professores novamente e a todos os professores que estão assistindo. Como você falou, é a salvação, né? Sem a educação não tem nada. A gente até a pouco mais se diverte, né? Obrigado, Gustavo. Tchau, prof. Bom, pessoal, é sempre um prazer. Na verdade, foi muito legal você que o SecretCast ouviu por dating. A gente sempre fica ao lado de cada câmera e a gente sempre meio que... Mudou completamente a dinâmica do programa. Tive muito legal. A gente tem que estar entre as demais vezes em outros lugares. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês acompanhando a gente nas segundas-feiras da noite para o SecretCast ou quando a gente consegue lançar a portaria do Secret News. Tem muito legal a fé. A cabeça é o Latinoé que pode viajar. Ah, sim. É verdade. Não podemos esquecer de agradecer a organização da Latinoé que proporcionou esse espaço para a gente aqui. Fizeram o impossível e impossível até para conseguir o plano de botar o carro. Então, no final de contas, a gente acabou nem precisando, mas, de qualquer maneira, a gente agradece a essa boa intenção e essa boa intenção e a sua parceria. Provavelmente, se Deus quiser, então, que venha a gente aqui. Um abração pra vocês. Obrigado. Obrigado.